No visor, Jesus por mim caminhou Profundo é a dor, maior seu amor Não vale por onde passou Profundo é a dor, maior seu amor Não vale por onde passou Não vale por onde passou Ao cair sobre o peso da cruz Com sangue, com frome, com sangue, lavou-me E fêmea, eu tenho o céu Com sangue, com frome, com sangue, lavou-me E fêmea, eu tenho o céu Não vale a vitória alcançou Ao vencer o inferno chorou Vitória pra mim, vitória pra ti Ali, Jesus por mim sou Vitória pra mim, vitória pra ti Ali, Jesus por mim sou